Música Então vamos aqui na fé né mano ó É, deixa eu ver o como né É, é né Dá, dá pra tentar fazer alguma coisa Então vamos aqui, entendeu Na toda humildade da vida Ó, eu já tô aqui do lado do cara Eu vou tentar ir pra ele, entendeu Sem Sem questionar a sobrevida, entendeu Sem questionar Ele me viu Não, 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 não Não, 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 não Só acho que eu tenho a minha habilidade É, é que isso O cara me joga flash Ó, eu tenho uma tática Começou no shift Ah, ele também tá no shift, ótimo Ótimo Ele quebrou aqui Ele sabe que eu consegui Ele vai jogar TNT aqui Não, ainda bem O que que nós faz aqui, nós? Já pula aqui, entendeu Já vai como aqui Vai Ó, matei o primeiro Ele vai chegar Ah, meu Deus Dois Dois eu não aguento Dois eu não aguento Dois eu aguento Ai, meu Deus Tá, tá, tá Fé em Deus Vida na fé Fé na vida Vida na fé Fé na vida Ó, como que nós vai aqui Enfim Os caras já vai treinar ali no meio O que que nós faz? É time? Não Ah, ele caiu Não, ah, ele subiu Pera Ah, eu não sei se eu vou pro meio ou não Porque eu já tô ferrado de todos os jeitos possíveis nessa vida Bom, o que eu vou tentar fazer? Tentar jogar Enderpeel lá em cima Pro cair lá em cima Então Não O shift não O shift não O shift nós não vai Será que ele vai dar a bola pra jogar o frente no meio? Ainda bem Ainda bem O que nós vai tentar fazer aqui? Tentar fazer sim Hello Pode cair, amigo Ele vai É, o cara vai tretar ali, não vai? Vai Certeza que vai Aí o que que nós faz? Nós chega aqui e rouba as duas aqui, ó Ó Ó Ó Ó É assim que você rouba aqui, galera Se você quer saber como é que rouba aqui Ah, não Ainda que eu fui pro cara aqui errado Tá Agora Eu só tenho que saber Onde que tá aqui Uma espada Melhor e a armadura melhor Porque nós tá como aqui Mas tá todo ferrado Então Mano, não tem nada de bom aqui, né? Tô vendo aqui Ah, não tem nada de bom Tá Então, tá faltando mais um negão Aí ele tá pra lá Tá Ele tá ativo Ele tá ativo Não tá Ele fica não Eu quero matar ele De um jeito muito escuro Deve ter ficado Eu acho que ele tá ativo O que que nós faz? Ataca Três TNT aqui Aciona uma Dá uma voltinha Vai estourar Ele tá ativo Ele tá ativo Só que ele tá Doidaço Então, ganhamos É É É, né? Assim que nós vai Nós vai assim, hein? De primeira já ganhamos Então Né? Primeira ganhamos Então, bora pra próxima Bom Vamos aqui, né? Segura a partidinha Primeira a gente já ganhou Então, né? Vamos aqui pra segunda, né? Toda fé da vida Esse mapa que eu gosto Ah Olha o jeito que eu venho Olha o jeito que eu venho Full couro, filho Ah, nós vai ganhar full couro É Só com um negocinho de gema Outro Mas não vai fazer muita diferença Então, eu espero Que ninguém Olhe para mim Eu fazer essa ponte aqui Do lado pra ele do cara Então, vai Mata Morre Ele tá com o peitoral Ele tá com o peitoral Ele tem que morrer Ele tem que morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu só tenho que matar esse cara Só esse cara Só esse cara Por favor Valeu, vida Vida é nóis É nóis, vida suave Tamo junto, hein? Tá Agora Já melhorei aqui as coisas Vamos pegar esses dois de gema É, agora a gente tem que ter fé na vida, né? Pra ver se ninguém vai Ir pra nossa ele Tipar, né? Porque se o cara vier aqui, mano Eu tô Olha lá, olha lá, olha lá Vem Vem pra minha ilha mesmo Vem Vem que você tá ferrado Vem Ah, ele tem uma sadorada Tu quer vir mesmo? Hã? Tu quer ir pro O X1 mesmo? Ah, mas agora eu tô Agora eu tô meio ferrado, né? Pô Uh, fé Fé Eu tive fé na vida Tá vendo, galera? E daqui se chama Pfff O cara O cara Eu queria ir com o cor do meu lado Meu Deus do céu Meu Deus do céu Fim Vai Eu fiquei bugado aqui no No bloco Que isso? Ai, ele tá com flecha explosiva Hã? 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 O cara vai fazer Ponte pra cá Mesmo Vou pegar um power Aqui, né? Flash eu não tenho Ah, mas Vai no power, né? Aí Toma Vai Toma Agora nós Vai como, né? O cara tá Hum Tá, agora Tem que decidir aqui Ele dropou Eu nem vi Tá Eu matei o cara Ah Contou a kill pra mim Ótimo Então vamos fazer assim Agora que é dozo esse cara Ah, o cara ainda tentou me vulgar Ops 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 Aí nós Taca uma cnt que explode, né? Só pra diversão mesmo Ai, tem Tem dois players Tudo bom Ah, ele tacou Sim Sou eu Sou eu Filho Filho Sim Ah Eu sou o torre Olosco 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 Torrete Você é louco, filho? Ele era Na minha escola Meu Deus Eu ia zoar com o cara, filho Você é louco Ah Sei lá Sei lá O cara O cara tem VIP Eu não sei se ele tem VIP Ele não tem VIP Senão as flechas explodiam E aí Eu tô encantado, né? Ele não Bora tentar aqui Eu vou comer essa maçã douradinha Tentar ir pra ele O cara me buga ainda Matamos ele Não, quase Quase matou Quase matou Vem, vem Aí, ganhamos, galera Carregada, mano Achei o cara que tava em escola Mas, mano Ganhamos GG pra cara É nóis Mas, bom Ganhou aqui a segunda Então, bora pra última, né? Bom, galera Vamos aqui, né? Já estamos aqui na turista Na partidinha Então, vamos na tua fé aqui da vida Bom Agora é o seguinte Cadê? Ah, meu Deus Espada de pedra Ai, meu Deus Tá, 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 tá Fé na vida Vida na fé, entendeu? E nós vai com Peraí Só deixa eu pegar aqui Esse gelinho Colocar aqui Pegar a maçã dourada Vou botar ela pro meu Pelo lugarzinho dela, né? Opa, pera O cara Já tá indo pra lá Já levei um, entendeu? Já limpei o primeiro da liça O cara me xingou, olha Tá Vamos na tua fé Vamos na tua fé Na vida, entendeu? Porque eu quero chegar aqui no meio E se eu for O cara Ele tá com o arco, filho Ele tá com o arco Engandado, eu acho Não sei se tem o arco, não Aí tá Só quero chegar ali no meio Por favor Ih, seu otário Toma Toma Vai, tenta descontar isso Eu não consigo nem Por quê? Porque eu tô Eu sou Um mestre, né? Vai, já come aqui, né? Já vamos Como? Já vamos Como? Meu Deus Meu Deus Aqui Peguei aqui, tá Já tô com a espadinha melhor Calça Não tem calça, não tem calça melhor Tá, tá Vamos, vamos Uh, agora eu tô melhor Agora Uh Agora Me segura Me segura, por favor Alguém Me segura Você agora Você vai ver o estupro Você vai ver Ó Gente, agora eu vou tentar matar Esse mero plebeu Matamos um Vamos pro próximo Vai, vai, vai Cadê o próximo? Ali, ali Ele está logo ali Vamos lá Vai Será que eu já posso jogar No enderpeel? 18 segundos Não dá pra jogar No enderpeel Ah O que você vai fazer? Tem quando ele chegar pra ele? É O roubo Ficou dentro E ó Fiz a ponte Linda e maravilhosa Já Vamos pular pra cá E vem 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 Cai 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 Ah, ele morreu Do mesmo jeito Ah, e agora Um cara que eu não eliminei Meu Deus Ele tem um negocinho Tá Tá, tá, tá Vamos fazer assim Quanto tem falta Ah, já deu pra usar Ótimo Então Aí Eu poderia até passar Entendeu? Só que seria um risco de vida Tá Agora eu tenho uma tática Eu posso fazer uma tática Uma tática Meu Deus Meu Deus Que é o seguinte Ó Mas eu tinha que estar Corpo a corpo com ele Um combate Foda Isso Buguem ele Buguem ele Aí bugam Ai Que Ele Ah Ai meu Deus Essa risada minha Também foi muito escuro Tá Opa Tem um cara ali Tem um cara ali Eu fui É Talvez Tem impressão Mas pode ter um cara aí Gente Nossa Tem um cara ali em cima Mas tudo bem Eu só queria saber Onde que tá o cara mesmo Ah Um cara tá aqui Muito bem Isso 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 Fica parado aí no shift Cai Isso Caiu Fica parado no shift E lá Entendeu Só pra me ajudar mesmo Bom Vamos ver onde que tá Os próximos Galera Eu só Eu tô No ar que falece Que assim né Né Eu não vou Me arriscar E pro cara Entendeu Eu posso até arriscar Mas Né Um cara Os mais próximos Tá Tem eu e mais um Eu e mais Eu tô vendo que vai ser que nem Aqueles skywords lá Que eu tava Assim Em modo de boas E aí eu vi Algum nick Que apareceu Mano Se esse cara tiver O ruim Que eu não gosto de fazer Essa ponte de terra Porque se o cara Tem aquele arco Lá Que explode Que não tinha Aí eu me ferro Entendeu Ai só desmutei Pra dar calma Por favor Eu quero calça Eu quero cal Eu quero cal Eu quero cal Me fale Ele tá no Ele tá Tipo Ele tá Daquelas ilhas Que fica em volta do meio Só que lá em cima Nossa galera Eu achei o cara ali Vamos tentar matá-lo Mano Eu vou morrer muito feio O que jeito que eu vou morrer feio Vai Opa Tudo bom Pô galera Zero bui aqui Zero bui Eu tô ligado Tudo bom Ah Dudu bom Motiva Deu uma golejada Né Acho que ele caiu Eu acho que ele pulou Em Hã? 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 Que coisa Boa galera Eu consegui achar o cara sozinho Eu matei o cara com meus poderes de visão Eu que fiz a despludir ali Então esse foi o vídeo Então se você gostou Deixe o like aí galera Tudo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Falou Tchau Tchau